Eu pedi a vocês, até pelo amor de Deus, um pacote de arroz, um litro de óleo, um pacote de feijão Eu estou sem condição, eu estou sem nada, sem nada para comer, estou desempregado Estou pedindo a vocês, até pelo amor de Deus, vocês me ajudarem Um pacote de arroz, um litro de óleo, um pacote de sal, vocês me ajudarem Um pacote de arroz, um pacote de arroz, um pacote de arroz, um pacote de arroz Aí, a favor do lockdown, fechar as empresas, está vendo aí a situação que está, o país Vocês todos covardemente apoiam o lockdown, não veem outra maneira de sair dessa Você está vendo a situação de um pai, entendeu, que fica numa situação complicada Olha aí, está vendo, vocês governadores, né, perfeito, campada de safado, ladrão Olha como é que está o povão aí, os empregados, o país de família, está vendo Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí